Uma modelo que é inspiração pra você? Cara, eu gosto desde pequena da Caixa de Duda. Ou a Nalu, gente. Juliana Nalu. É, gosto bastante também. Na hora de fazer a avaliação, não tem problema se ficar tímida. Eu acho que no início eu fiquei muito tímida, fiquei muito quieta, não sabia fazer nada. Só que se você tiver uma agência, família que te ajude, isso vai ajudar muito pro seu desenvolvimento profissional como modelo. Acho que é isso. Ah, você é a Dona Negrão, né? Que legal! Eu te sigo, eu te acho muito inspiradora. Às vezes eu recebo mensagens no meu Instagram falando você é a minha inspiração, queria ser comunicativa igual a você. Só que eu só sei dizer que eu fico muito feliz e que isso me dá mais força ainda pra criar conteúdos e continuar nesse caminho. Você, vendo uma oportunidade no próprio mercado que você já estava inserida, você criou uma agência de conteúdos. Eu sempre trabalhei com produção de conteúdo. Eu sempre gostei de criar conteúdo. Mas eu sempre gostei mais de criar conteúdo pras pessoas. Oi, Vintes! 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 Meu nome é Bia Félix e esse é o Vinte Poucos Podcast. Estamos de volta pra terceira temporada. Antes de você começar, não esquece de se inscrever no canal, se você estiver pelo YouTube, ou seguindo o Vinte no Spotify e avaliando. Isso ajuda muito a gente. Quer uma dica pra melhorar sua produtividade e tirar suas metas do papel ainda no primeiro semestre do ano? A palavra-chave é organização. A JOA é uma papelaria criativa que entrega pra todo o Brasil, onde você encontra diversos tipos de planners, cadernos, molesquins e itens de papelaria, que vão te ajudar a estruturar melhor todas essas ideias e realmente transformá-las em realidade. Tem cupom VINTE POUCOS. Acesse o QR Code que tá aí na tela ou o link na descrição. Não esquece, cupom VINTE e POUCOS GIOIA PAPELARIA. Hoje eu vou conversar com Duda Negrão, que é modelo, influenciadora e empreendedora com a Braddock, uma agência de criação de conteúdos. No seu portfólio estão algumas das marcas mais renomadas do país, como L'Oreal e Vogue. Nós vamos conversar um pouco sobre sua trajetória e também sobre o sentimento de realização, de quando começamos a realizar os próprios sonhos nos Vinte e Poucos. Oi, Duda. Bem-vindo ao Vinte e Poucos Podcast. Oi, gente. Tudo bem? Prazer estar com você. Prazer. Muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada mesmo pelo convite. Tô super animada e vamos conversar. Vamos começar com essa pessoa que é uma inspiração. Você tem 20 anos agora, né? Sim, fiz 20 anos. Muito jovem, mas já tá conquistando muitas coisas e é inspiração pra muita gente. Vamos começar com um quebra-gelo pra as vinte poderem te conhecer melhor. Poucas e boas com Duda Negrão. Uma modelo que é inspiração pra você. Cara, eu gosto desde pequena da Caxos de Duda. Uhum. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, gente. É a minha inspiração. E a história dela também. É. Sim. Ou Analu, gente. Juliana Analu. É. Gosto bastante também. Um país que você moraria a trabalho. Cara, Milão. Gosto. Como modelo, assim, Milão. É, um mercado muito bom lá, né? E um país que você não moraria. Cara, eu moraria em todos os países. A trabalho em todos os países. Ou mesmo sem trabalho. É. Ou por outro motivo. Onde a vida te levava, você tá indo. Gostei. Se você pudesse usar uma combinação de roupa pro resto da sua vida, qual seria? Jeans. Eu amo que você já vem representando. Ou regata branca e jeans, gente. É o meu combo favorito do dia a dia. Que eu uso em qualquer dia, em qualquer ocasião. Pra mim é perfeito. Eu também acho perfeito. Engraçado que a Lu, que foi a primeira convidada da temporada, falou a mesma coisa. Cara, jeans é... Eu acho que é o combo das mulheres de vinte e poucos, assim. A gente tá sempre básica e arrumada. Eu amo jeans. Eu acho que é uma combinação perfeita. E tá super em alta agora, né? Exatamente. Nunca saia de moda. Jeans. Nunca saia de moda. Sim. Nunca saia. Um produto que não sai da sua necessaire. Protetor solar. Acho o melhor produto que poderia ser. Protetor solar. Use bastante, gente. Acho que é isso. Ou um gloss. Um gloss é dia a dia ali. Inspensáveis. Gostei. Acho que esses dois também nunca saem da minha necessaire. Duda, vamos entrar agora na parte da entrevista mesmo e conhecer melhor da sua história. Você hoje é modelo, mas, como eu disse, você começou muito jovem. Hoje você tem vinte anos. Como é que foi essa decisão tão nova que eu imagino que nem tenha sido planejada? Cara, então, desde os oito anos eu sempre vi desfiles. Eu sempre acompanhei muito essa área da moda, assim, como modelo. E aí eu falei, mãe, por que não, né? Aí minha mãe falou assim, então vamos. Aí ela mandou lá meu portfólio, minhas fotos. Criança. Pra uma agência. A agência que eu fiquei por nove anos. E eu amei. Quando eu fui pra avaliação na agência, foi assim, cara, eu quero isso pra minha vida. Quero fazer isso pro resto da minha vida, que é o que eu amo, assim, comercial, tá perto de marcas, de, sabe, transmitir a minha energia pras marcas e passar realmente o que eu quero passar pro resto da minha vida. Muito legal. Muito legal. E aí, como é que surgiu o primeiro trabalho, a primeira oportunidade? Com 12 anos, que foi com a L'Oreal. Fui capa da L'Oreal Brasil. E foi muito gratificante, sabe? Poder passar até mesmo representatividade pras meninas. Eu nem tava na internet ainda, não tinha iniciado, mas eu gostava muito de fazer conteúdo. Só que ainda não tava influenciadora? Não tava. Mas eu tava na minha cabeça que eu iria transmitir o que eu queria passar de alguma forma em algum momento da minha vida. E ser capa da L'Oreal Brasil me abriu muitas portas e me fez pensar muito sobre o que eu queria, sobre o que eu iria fazer, enfim. Foi muito bom. E ver minha família também muito feliz, muito orgulhosa de mim, eu falei, caramba, realmente é isso. Acho que tudo cabe certo. Muito legal. E foi nesse momento que eu vejo que a gente tá aqui falando sobre realizações, né? Nesse momento você já tinha na sua cabeça que você queria comunicar isso de alguma forma pra ajudar outras pessoas, servir como inspiração pra outras mulheres. Sim. E como a capa repercutiu bastante, as meninas se sentiram muito representadas e eu falei, caramba, eu posso ajudar essas meninas de alguma forma? Porque muitas meninas chegam pra mim e até hoje falam, cara, meu sonho é ser modelo, me ajuda e eu falo, vamos, vou te ajudar, eu acho que é isso que eu quero, acho que eu vou te dar umas dicas aqui, umas dicas ali e eu ajudei muitas meninas, até amigas minhas, até de fazer foto, pular ódio pra serem enviadas pra agência, eu gostava disso. Aí na minha cabeça eu iria ser uma booker, sabe? Tendo uma agência de modelo. Porque eu gostava dessa, disso, sabe? De ajudar, de me comunicar, de falar e enfim. E isso num mercado muito competitivo, né? Você sempre teve essa visão de sempre cabe mais um? Sempre tive. Eu nunca fui... Cara, o mercado da moda em si é muito... Todo mundo tem que competir com um. Comigo não tem essa. Eu ajudo todo mundo e eu acho que tem lugar pra todo mundo. Até mesmo como influenciadora ou como modelo. Eu acho que se eu puder estar ajudando, se eu puder estar dando dicas, se eu puder estar ali com a pessoa, sabe? Esses dias eu tava no evento. Aí a menina parou e falou assim, caramba, eu te sigo, não sei o que, eu quero ser modelo. E meu booker tava no evento. Eu falei, então vem aqui. Vamos lá. Vou te apresentar meu booker. Aí eles trocaram contato. E ela falou assim, muito obrigada. Marcaram a avaliação pra mim em quarta-feira. Eu falei, caramba, vai. Que tudo. É isso. Puxando pela mão mesmo. É. Vem, vamos. Igual filha. Vamos que eu te ajudo, vem. Porque a minha mãe sempre foi muito assim, sabe? Me ajudou bastante. Então, falei, cara, por que não ajudar? Porque muitas pessoas não têm esse apoio da família. E aí, eu tive muito esse apoio, não só da minha mãe, quanto da minha família inteira. Então, eu falei, cara, muitas pessoas não têm esse apoio, não têm apoio emocional da família, não têm essa ajuda. Muitas pessoas são sozinhas. E muitas pessoas que chegam pra mim, me pedindo dicas e tudo mais, não têm aprovação da família, não têm apoio. E eu falo, tá bom, eu vou ser sua mãe durante uma semana e eu vou te ajudar. É tipo isso. Você citou sua mãe, e a gente tava conversando antes do podcast, sobre a influência dela em toda a sua trajetória, né? Que eu imagino que reflita muito, inclusive, nesse seu pensamento de ajudar os outros. Porque você teve uma pessoa ali que foi seu alicerce. Conta mais sobre essa relação da sua mãe e da sua carreira. Então, cara, ela foi tudo, assim. Porque eu acho que se ela não tivesse me dado apoio no início, eu não teria engatado em nada. Porque ela trabalhava, ela fazia faculdade, ela trabalhava em uma empresa, né? Lá na Barra. E eu ficava com a minha avó. E às vezes ela chegava tarde e tudo mais. E aí eu falei, mãe, eu quero ser modelo. E ela, quando a gente foi fazer a avaliação lá dessa minha agência, ela falou assim, Então, eu trabalho no meu booker, eu trabalho. Mas eu sinto que eu vou ter que começar a acompanhar ela. Porque como ela tem 12 anos, ela precisa de um acompanhamento ali, sabe? Ela precisa de alguém ali. E nada melhor do que ser a mãe, né? Claro. Do que ser eu. E aí ela foi, pediu demissão da empresa dela. Saiu, trancou a faculdade. Ela se formou tem pouco tempo. Porque ela, quando eu cresci, né? Comecei a poder ir sozinha. Ela voltou pra faculdade. E é uma pessoa que sempre me ajudou bastante. Eu passei por muita coisa nesse mercado da moda. Até em questão de problemas, de racismo. E ela foi a pessoa que mais me apoiou e que me abraçou ali. Diante a tantos problemas, diante a tantas coisas. Ela me deu bastante conselho. Eu não sei nem explicar pra você a relação da minha mãe em questão a minha carreira. Porque ela foi uma pessoa que até hoje me ajuda. Hoje ela é minha... Me ajuda com look. Eu falo, mãe, não tenho esse look. Eu preciso. Sua stylist, sua produtora. É, você vai abrir o armário dela. Tem tudo. Eu acho tudo lá naquele armário. É tipo, é um armário barra closet, sabe? E ela me ajuda. Me deu maior apoio pra fazer a viagem do meu sonho. É, o meu trabalho como influenciadora também. E é isso. Ela foi meu apoio. Meu tudo, eu acho. Que linda. E qual foi essa viagem dos sonhos? Qual vai ser a minha viagem dos sonhos? É, qual vai ser? Qual vai ser? Pra Semana de Moda de Paris. Gente, que maravilhosa. Um segredo revelado. Olha, um segredo só para as vintes aqui. Exatamente. Que vai acontecer em setembro. Em setembro, na Semana de Moda. A primeira Semana de Moda de Duda Negrão. Vocês estão sabendo com exclusividade. Sim, ano passado eu tentei isso. Eu tinha até realmente uma marca querendo que eu vá. Só que tipo assim, queria que eu fosse. Só que assim, elas falaram muito em cima. Aí pra ver passagem, eu nunca viajei pra fora. É tipo, vai ser minha primeira vez. E aí eu falei, cara, eu vou. Ano que vem eu vou. E é isso, gente. É um segredo que está sendo revelado aqui pra vocês. E como é que é quando você decide assim, tipo, ano passado não deu pra ir. Ah, mas ano que vem eu vou. Aí você coloca. E você acredita fielmente? Sim, exatamente. Eu acredito fielmente. E aí eu comecei a mexer meus pauzinhos. Eu falei, então, aqui vai dar. Aqui vai dar. Quando eu for, eu vou. Eu vou fazer isso aqui. Eu, eu, eu... Esse, esse... Em janeiro, eu comecei a procurar marcas pra levar. E, gente, eu dormia cinco horas da manhã. Falei, cara... De ansiedade. Hoje, eu tô até hoje. Dormindo cinco horas da manhã, sonhando com o passaporte na minha mão, com uma mala na outra e indo pro aeroporto. Ah, mas que maravilhoso. E esse é um momento legal da viagem também. Esse pré, né? Eu acho que de você... Eu super apoio você fazer, tipo, um pré, assim, no TikTok. Uma coisa assim, tipo, estou indo pra Fashion Week. Que aí a gente consegue acompanhar também. É o meu sonho, gente. A gente sempre foi ir pra Paris, mas a Semana de Moda me encantou e eu tô indo mesmo com fé, gente. Tô indo, assim... Vai dar tudo certo. Eu já estou super animada pra acompanhar. De braços abertos pra Paris e é isso. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito legal, Duda. E também, além disso tudo, você é empreendedora. Sim. A pessoa com 20 anos já falou que dorme 5 horas da manhã. Vocês já entenderam, né? Quais foram os maiores aprendizados estando dos dois lados do negócio? E aí eu acho que vale a gente contextualizar pra quem tá ouvindo. Você, vendo uma oportunidade no próprio mercado que você já tava inserida, você criou uma agência de conteúdos. Eu sempre trabalhei com produção de conteúdo. Eu sempre gostei de criar conteúdo. Mas eu sempre gostei mais de criar conteúdo pras pessoas. E aí, há um ano, eu já tava com uma influenciadora há muito tempo. Fazer um produção de conteúdo pra ela. E amava fazer. Editava. Editava 16 vídeos por dia pra ela. E aí, ela também foi uma pessoa que me apoiou muito nessa questão de abrir a empresa. E aí, meu namorado virou pra mim e falou assim... Por que não a gente não cria uma agência? E eu falei... Caramba, cara. Eu já trabalhei em várias agências de produção de conteúdo. Criando conteúdo pras agências, pras marcas, pras influenciadoras. Por que não fazer isso e criar a minha própria empresa? E aí, a gente foi e criou a Braddock. Que hoje em dia é voltada pra criação de conteúdo. A gente faz tudo. Realmente, eu sempre falo pras nossas clientes que quando você entra pra nossa empresa... É uma empresa família mesmo. Porque a gente participa da rotina da influenciadora. A gente fica o dia inteiro com ela. A gente grava. A gente conversa. A gente participa daquele momento ali. E de momentos, assim, que são importantes pra elas. Porque, às vezes, a gente cobre eventos. Inauguração de sonhos delas. Tipo, acervo. A gente inaugurou agora um acervo de uma nossa cliente. De uma cliente nossa. E aí, ela chorou, assim. A gente participou daquele momento. A gente se emocionou também. E é muito legal essa troca gostosa. Porque a gente acaba conhecendo um pouquinho de cada pessoa. De cada influenciadora. O sonho de cada uma. E tá podendo realizar esses sonhos delas. É muito importante pra mim. Gratificante. Sim. Eu acredito que é isso. Acho que... Vi essa oportunidade e falei. Vou criar conteúdo pra mim. Vou criar conteúdo pras pessoas. E vou criar essa empresa. E vou ajudar as pessoas a criarem conteúdo. Porque é muito difícil, às vezes. E eu tiro também um dos motivos da gente ter criado a agência. É que a gente ficou muito inserida com as influenciadoras. E eu tiro por amigas minhas. Que hoje em dia falam. Cara, eu não tenho uma equipe, sabe? Pra me ajudar. É, eu keep que falam, né? Tipo, a pessoa faz tudo. É, eu não tenho uma pessoa que me ajude. Que faça um cronograma. E que fale. Olha, você tem que gravar conteúdo. Olha, você vem. Algumas amigas falam. Cara, eu fico desanimada. Porque às vezes eu vejo outras influenciadoras com uma equipe gigante. E fazendo muitas coisas. E fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E eu acabo ficando desanimada. Porque eu falo. Eu quero crescer. Mas eu não tenho ninguém que faça. Só me deu um empurrãozinho ali. Até que te cobre, né? Aí eu falei. Então tá bom, gente. Eu vou resolver o problema de vocês. A gente vai ficar 100% como influenciadora. A gente vai ajudar. A gente vai criar conteúdo. E hoje em dia eu crio conteúdo para as minhas amigas. Para as amigas influenciadoras. E fico muito feliz com isso. De estar ajudando. Que legal. E participando dessa trajetória delas. Dessa caminhada. Que eu tenho certeza que vão ser bombadas demais na internet. Em paralelo a isso. Você também está construindo sua rede de networking. Com as pessoas que são do mesmo meio que você. Que claro. Não é uma coisa assim por interesse. Mas que acaba sendo. Não sendo proposital. Mas você acaba criando um relacionamento ali. Com pessoas que estão na indústria com você. Então. Quando eu iniciei como influenciadora. Eu sempre fui um network muito bom. Eu sempre fui muito comunicativa. Me comunicar sempre foi a chave do. Para mim. O segredo para mim. É me comunicar com as pessoas. E aí eu ia para muito evento. Assim. No início. Como influenciadora. Sem ter criado a agência ainda. A nossa empresa. E aí. Eu me comunicava muito. Fazia um network muito bom. E eu me conectava com as pessoas de marketing. Marcas. E aí. Hoje em dia. Essas pessoas me dão um livre acesso. Até mesmo para eu chamar as minhas clientes influenciadoras. Que legal. Para ir para essas marcas. Então eu meio que conecto. As influenciadoras com as marcas. Acho que esse é o seu poder. É. Sem ser. Tipo. Sem ser de propósito. Ou sendo propósito. Enfim. Mas eu estou ali. Olha. Eu tenho uma influenciadora. Que vai ser ótima para o seu evento. Mas. É isso. É o seu poder. E é bom que você sabe. Reconheça isso. E eu acabo fazendo também network. Eu vou no evento. Eu faço um network mais ainda. Eu conheço mais pessoas. E aí. Até mesmo. Clientes para a nossa empresa. Ou marcas para mim. Para fazer como publicidade. E é isso. A gente vai juntando as coisinhas assim. Vai juntando. Tudo é junto. É isso. E aí vai criando conteúdo. Olha. Deixa eu te falar. Se você tem interesse em atuar nessa área de criação de conteúdo. Assim como a Duda. Assim como eu. O primeiro passo é buscar uma especialização. Esse mercado é um mercado que está em alta. Com muita demanda. E com isso surgem muitos profissionais. Nem todos, no entanto, ouvem vinte e poucos. Essa é a maneira de você conseguir se posicionar. E ter maior empregabilidade. Não ouvindo vinte e poucos. Isso também. Mas se você tem interesse em atuar na área de criação de conteúdo. Eu quero te apresentar o curso de Social Media Manager da EBAC. Que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. O curso é online. Você pode fazer no seu tempo. De acordo com a sua disponibilidade. E onde você quiser. Ao se inscrever num curso da EBAC. Além do material do curso. Você também conta com o acompanhamento individual de um tutor. Que já atua no mercado de trabalho. Para corrigir as tarefas. E tirar as suas dúvidas durante o curso. Se você quer conhecer a EBAC. Fazer um novo curso. Buscar uma nova especialização. Use o meu cupom BIAOFERTA. Que te dá duzentos reais de desconto em todos os cursos. Inclusive o de Social Media Manager. Que eu acabei de falar aqui com você. Então acessa o QR Code que está na tela. Ou clica no link que está na descrição. Não esquece. O cupom BIAOFERTA. Que te dá duzentos reais de desconto. Duda. E eu citei no início do episódio isso. Que você é inspiração para muitas mulheres. Mas como você se sente mesmo sendo assim. E já há algum tempo. Sendo tão nova. Então gente. Ainda não caiu a ficha. Não caiu. Não. Por mais que eu tenha essa trajetória bem legal e tudo mais. Ainda não caiu a ficha. Às vezes eu fico muito animada. Fico muito ansiosa. E muito feliz. Porque às vezes as pessoas me reconhecem assim. Em evento. E falam. Ah você é a dona Negrão né. Que legal. Eu te sigo. Eu te acho muito inspiradora. Às vezes eu recebo mensagem no meu Instagram. E falando. Você é a minha inspiração. Queria ser comunicativa igual você. E eu fico com o coração quentinho. Porque isso me dá mais vontade de fazer conteúdo. Porque às vezes eu me sinto desanimada. Acho que acaba. A gente. É porque a internet é muita informação. E aí são muitas influenciadoras ali. E aí vocês se comparam. E aí eu acabo me comparando. Com quem não tem que me comparar sabe. Eu acho que é inevitável. Eu acho que todo mundo passa por isso. A gente acaba. Recebendo muita informação na nossa cabeça. E a gente fica. Se eu não fizer isso. Eu não vou estar ali. Na paralinha. Na meiuca. Sabe. Se eu não fizer. Se você não jogar o jogo. Eu falo. Caramba. Eu não sou eu. Essa eu não sou eu. E eu fico até com. Às vezes com medo. E com receio. De fazer os conteúdos. Que passam a minha identidade. A minha. Sabe. O que eu sou. Na verdade. Passa. A minha essência. Na verdade. E aí. Eu falo. Mas eu vou fazer. Porque tem pessoas que. Me seguem. E vejam. Vem o conteúdo. E falam lá. Nos meus stories. Ou respondem. Ou me seguem. E falam. Que amam os conteúdos. Que amam. A forma como eu me comunico. Então. Ainda não cai a ficha. Sobre ser inspiração. Para muitas pessoas. E. Só que. Eu só sei dizer. Que eu fico muito feliz. E que isso me dá mais força ainda. Para criar conteúdos. E. Continuar. Nesse caminho. Mas sobre essa criação de conteúdo. Que você fala. Que não se sente. Completamente à vontade. Para ser você mesmo ainda. É isso que te diferencia. No final. E. É engraçado. Esse ponto da comparação. Porque. Todo episódio do 20 e poucos. A gente acaba indo. Para esse assunto. Porque. Como todo mundo se compara. As pessoas mais incríveis. Você. Maravilhosa. Vindo aqui. Uma pessoa dessas. Você pensa. Ah. Ela não se compara com ninguém. Ela já. Né. Se acha no topo do mundo. Eu fico assim. Meu Deus. Eu tenho que fazer isso aqui. Meu Deus. E aí eu penso. Será que Beyoncé se compara? Eu acho que até. Eu acho que sim. Eu acho que até ela. Um pouquinho. Eu vejo ela assim. Ai. Bonita. Poxa. Eu podia estar fazendo isso. Mas eu sou mais. É. Ai. Bonita. Mas essa música aqui. Mas ainda olha ali por curiosidade. Tipo assim. Sai um álbum novo. Ela está ali vendo. Será que é melhor que o meu? Talvez ela tenha uma inspiração ali. Ou. Sabe. Uma pessoa que ela segue. Gosta muito. E ela fala assim. Ah. Essa música é legal. Mas não mais que a minha. Não mais que a minha. Então assim. As pessoas mais maravilhosas. Que estão seguindo suas carreiras. Ainda se comparam. Acho que isso é um super desafio. A ser superado das mulheres. Né. Porque os homens tem a autoestima lá. Intocável. É. É. De héteros. Mas a gente tem que confiar em nós mesmas. E eu acho que o mais importante. É fazer isso que você está fazendo. É. Que você continua seguindo. E fazendo o que você acredita. Às vezes dá uma trava. Dá. Dá uma trava. Um dia ou outro. Porque a gente fala. Sabe. Mas aí depois a gente fala. Você e eu mesma. Vou fazer aqui o conteúdo. Vambora. Porque ninguém vai fazer por mim. Então vamos. Aí vai na força do ódio mesmo. E aí depois que você está editando lá. Nossa. Ficou lindo. Ficou eu mesma. Essa sou eu mesma. Entendeu. Minha essência. Eu que criei. Eu queria atividade minha. Vou postar. Isso é ótimo. Duda. E como é que você concilia. Todas essas rotinas. Todas essas CNPJs. Cara. Eu sei. Eu me divido em cinco. Às vezes eu tenho cinco coisas no dia. Quatro clientes no mesmo dia. Uma publicidade para gravar. Ou eu tenho que estar lá em São Paulo. Eu fico Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro e São Paulo. É RJ SP. É RJ SP. E fica assim. Só que eu falo. Cara. É o que eu amo fazer. Então assim. O cansaço não me abala. É por isso que você consegue aguentar. Não me abala. Sabe. Eu tenho pessoas comigo que me ajudam bastante. As minhas funcionárias da minha empresa. Minha família também. Minha mãe também. Faz parte da minha empresa. Então ela me ajuda bastante também. Ajuda bastante todo mundo. E é isso. Ter uma rede de apoio. E acreditar no que você está fazendo. É. E amar o que você faz. Eu acho que é o mais importante. Porque você acaba fazendo com amor. E o cansaço não vai te abalar. Qualquer que seja seu estilo. A Gioia tem todos. Não. Peraí. Que esse bordão é de outro lugar. Quem escreveu isso? Vamos tentar de novo. Na Gioia você encontra as melhores marcas de papelaria. Para ajudar na sua organização diária. Eu estou apaixonada por esse bloco de notas. Não é lindo? Ai. De oncinha. Ele é da Cícero. Em parceria com a Melissa. É uma collab. E você encontra ele na Gioia papelaria. Não só ele. Mas também diversas opções. De cadernos. Moleskines. Tudo que vai te ajudar na sua organização. Tem cupom 20 e poucos. Que te dá 10% de desconto em todo o site. Então acessa o QR Code que está ali na tela. Ou o link que está na descrição. Cupom 20 e poucos. Para 10% de desconto no site da Gioia. Duda. Vamos voltar um pouco para a carreira de modelo. E falar dicas que você sempre dá. Então para essas pessoas que você está tentando ajudar. Vamos dizer que tem outra pessoa aí. Te ouvindo. O que quer começar na área. O que você diria para essa pessoa. Cara. Eu posso falar como eu comecei? Então. Eu comecei assistindo muito vídeo de YouTube. Eu via muitas modelos lá fora. Estava na semana de Milão. Desfilando. Na minha cabeça eu ia ser fashion. Mas eu não sou modelo fashion. Eu sou modelo comercial. Eu gosto de estar ali. Gravando comercial. Cabelo. Sei que sei que lá. Rindo. Porque ali eu passo minha essência. E aí basicamente. Quando eu iniciei. Eu via muito esses vídeos. E essas meninas me ajudavam muito. E aí. Eu comecei a fazer polaroid. Polaroid para quem não sabe. São fotos naturais. Com cabelo natural. Sem basicamente make básica. Básica mesmo. E aí. Eu tirei essas fotos um dia. Numa parede branca. De biquíni. Ou de. Para quem não se sente bem. Pode tirar com uma blusa preta. E uma calça preta. E uma botinha. Ou um salto. Fazer um vídeo. Desfilando. E mandar para a agência. Que você tem. Tipo assim. Tem vontade de fazer. Uma dica gente. Não caiam. Por favor. E nessas agências. Que cobram porcentagem. De agenciamento. Isso não existe. E nem valor absurdo. Por book. Não. Você não paga o book. Para a agência. Você paga o book. Para o fotógrafo. Que vai fazer o seu book. Então assim. Não existe isso. De taxa de porcentagem. De agenciamento. Isso é fake. Que não acreditem. Uma dica legal. É vocês sempre colocarem. O nome da agência. No reclame aqui. Para vocês verem. Se a agência é real. É tranquilo. Porque eu já passei. Por várias coisas. Tá gente. Com várias agências fakes. Me dando golpe. Acho que foi. Umas duas. E a primeira. Que eu. Foi golpe. Apareceu no repórter. Minha avó. Estava vendo. Eu também. Aí ela. Não é aquela agência. Que você estava. Ontem. Fazendo o voto. Mentira. É. Foram presas e tudo. Eu falei. Gente. Então não caiam. Botem no reclame aqui. Para saberem. E pesquisem bastante. As agências. Que estão no mercado. Tanto da sua cidade. Eu não sei. Se você está vendo. De São Paulo. Rio de Janeiro. Minas Gerais. Enfim. É. É ver. E aí. Eu acho que é isso. É. Essas fotos. Sentir confiante. É. Na hora de fazer a avaliação. Não tem problema. Se ficar tímida. Eu acho que. No início. Eu fiquei muito. É. Tímida. Fiquei muito quieta. Não sabia fazer nada. Só que. Se você tiver uma agência. Família. Que te ajude. Isso vai ajudar muito. Para o seu desenvolvimento profissional. Como modelo. Acho que é isso. Duda. E se a gente voltasse um pouco no tempo. E conversasse com a Duda. Que com oito anos. Resolveu. Que queria ser o modelo. Você acreditaria que você estaria realizando esses sonhos que você está hoje? Não. Não acreditaria. Ela ia ficar. Não. 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 Não acredito. Com medo até. Acho que sim. Porque eu com oito anos. Se eu. Pelo que eu me lembro. Antes de iniciar a carreira. Sempre sonhei. Eu escrevia na parede. As coisas que eu queria. Ser capa da Vogue. Estava tipo. Na minha antiga casa. Sabe aquelas camas de boliche? E aí. Como a cama de boliche era só uma. Tinha um vãozinho aí embaixo. E aí. E dava acesso ali. Tipo. Sabe aí. Os esconderijinhos de criança. Aí eu entrava sempre ali. Quando eu estava muito triste. Ou quando eu queria ficar sozinha. E o meu quarto. Como era muito pequeno. Eu. Tipo assim. Não queria que ninguém me visse. Aí eu entrava lá. Por debaixo. E aí. Teve uma vez. Que eu. Peguei. Esses papelzinhos que colam na parede. Eu esqueci. É. Poxite. É. E escrevi na parede também. Na parede mesmo. De casa. Aí botei. É. Metas pra dois mil e. Sei lá. Quanto. É. E. Botei. Um. Ser capa da Vogue. Dois. Fazer um desfile pra uma marca legal. Eu lembro até hoje. Os tópicos. Três. É. Sei lá. Era. Fazer. É. Fazer uma marca que eu. Que eu goste muito. Porque eu via muito. A do dedicado. É. Pantene. Uhum. Fazer Pantene. Fazer um reality show. Participar do sei o que. Ih. Eu era. Sonhadora. Eu sonhava muito. Até hoje eu sonho bastante. Mas não como. É. Antes. Mas. Eu escrevia tudo isso. E falava. Um dia eu vou conseguir. E aí eu ficava. Se. Eu acho que se você tivesse conversando com a Duda de oito anos. Ela não acreditaria. Ela ficaria um pouco. Esperosa. Ficaria assim. Nossa. Ela conseguiu isso tudo. Mas eu quis perguntar isso. Porque quando a gente é criança. A gente sonha assim. Muito livremente. Muito alto. E aí quando a gente é adulto. A gente começa a botar mais o pé no chão. E às vezes fica até com pessimismo. Então. Resgatar esses sonhos. É interessante. Para você ver. Que com certeza. Ela talvez não acreditaria. Mas ela estaria muito orgulhosa. Sim. Ela estaria orgulhosa. Porque ela sonhou bastante. Viu. Ela orou bastante. De joelhinho. De joelho no chão. Orando. Falando. Papai do céu. Por favor. Deixa eu ser modelo. Papai do céu. Deixa eu ser capa da Vogue. Sempre foi o meu sonho. Assim. E o que que te ajudou nessa trajetória. Que eu imagino. Você citou. Que não foram poucos. A seguir mesmo com os desafios. É minha mãe. Não tem jeito. Não tem jeito. É minha mãe. Porque eu passei por muita coisa. Que eu nem imagino. Como eu consegui passar por aquilo. Até por questão de problemas. Na escola que eu passava. Muito bullying. Em todas as escolas que eu passei. Em questão do meu cabelo. Enfim. E aí. Tipo. Eu. Eu ficava muito. A minha mãe. A minha mãe. Entrou em transição por causa de mim. Caramba. Ela tinha cabelo liso. Aí ela. Como ela. Até hoje eu lembro. Como eu vou me aceitar. Como eu vou pedir pra você se aceitar. Se nem eu mesma me aceito. No mesmo dia. Ela foi lá no salão. Raspou a cabeça. Ela raspou a cabeça. Gente. E hoje ela tem um cabelo lindo. Cacheado. Todo mundo fala que a gente é idêntica. E. Basicamente é isso. Eu acho que é a minha mãe. Porque. É a pessoa que passou. Por todos os problemas. E me deu conselho. E falou. Não. Você. Tem potencial. Você vai. Não adianta desistir. Porque você. Não tem a sua opção. Não tem a sua opção. De desistir. Entendeu? Você não tem a sua opção. De desistir. Não. Não mais. E também de ter confiança. De acreditar em você. Tudo isso. Reflete. Ela me deu muita segurança. E confiança. Pra acreditar. Tanto. Aceitar o meu cabelo. Aceitar a Duda. Como é. Porque eu queria alisar o cabelo. Passava. Chapinha. Fazia botox. No cabelo. Porque eu não aceitava o cabelo. E. Queria ser uma pessoa que. Não tinha como ser. E ela falava. Querida. Não guarda pra vida. Você é linda. Entendeu? Vambora. E hoje em dia. Me tornei uma mulher forte. E confiante. Que me aceita. Que eu me aceito. Sabe? Gosto de mim. Você é linda mesmo. Eu me amo mesmo. Sabe? Amor próprio. Eu me amo. Aquele amor. É me amo. Sim. Muito legal, Duda. E a gente falou de um. Plano pro futuro. Sim. Quais são os outros? Cara. Muito plano. Acho. Você falou que a Duda. De oito anos. Ainda sonhava muito mais. Mas eu acho que você sonha bastante. Eu sonho bastante. De uma forma que você vai realizar. É. O meu primeiro sonho. Que eu quero realizar. Realmente. É pra Semana de Moda. Em Paris. Eu sonho muito. Realmente. Com marcas. Que eu quero fazer. Quais são? Que a gente já deixa registrado. Posso abrir minha lista? Sim. Vou abrir minha lista. Uma marca que eu queria fazer muito. Que eu já fiz. Ela tem uma lista mesmo. Eu realmente tenho uma lista, gente. Sei onde vocês estão focando. Mas eu realmente tenho uma lista. Uma marca que eu tinha muito. Muita vontade de fazer. Que quando eu fiz. Eu me tremi. E chorei um dia antes. Era a Eudora. Que era uma marca que eu já queria fazer bastante. E teve também a experiência que você foi caixinha. Da L'Oreal. Uma marca que eu quero fazer. Que não é uma marca. É uma revista. É a Bazar. Um conteúdo pra eles. Sabe? Oi, gente. Eu sou a Duda. Eu tô aqui na Bazar. Eu acho que você pode unir os dois sonhos. Sim, sim. Na Semana de Moda. Com a Bazar. Eu acho que vai ser. É um sonho que eu tenho. Que eu sempre falo pra todo mundo. Eu ainda vou conseguir fazer um conteúdo pra Bazar. Com certeza. Duda, muito legal conhecer mais da sua trajetória. Eu amei. Tenho certeza que você inspirou muito mais mulheres que estão aqui ouvindo. Que você vai continuar servindo de inspiração. Onde que as 20 podem te encontrar nas redes sociais? Fala o seu arroba. Meu arroba é Iam do Danegrão. I-A-M do Danegrão. Maravilhosa. Me encontre por lá, gente. Vocês vão gostar dos meus conteúdos. Tá aqui na descrição também. Obrigada. Sigam o 20 também no Spotify, nas redes sociais. Se você quiser me seguir, o meu arroba é arroba Bia S. Félix. Também nas redes sociais. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo, 20. Muito obrigada. Tchau.